Música Segundo dados do IBGE, a população de Santa Catarina conta com 170 mil jovens com 16 ou 17 anos. Nessa idade, o voto não é obrigatório, mas 23 mil deles procuraram o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina para fazer o título de eleitor e estão aptos a votar nas próximas eleições. Os estudantes Vinícius e Quênia estão entre eles. Eu acho importante fazer o título de antes da maioridade, porque é um jeito do jovem decidir quem ele quer que melhore o seu futuro e quem ele quer que ajude a tomar decisões boas e ajudar a seguir o futuro do nosso país também. Eu fiz meu primeiro título de eleitor, convido vocês para fazer também. É muito importante, porque nós jovens somos o futuro do país, então bora votar. Para estimular mais jovens a fazerem o alistamento eleitoral, o TRE catarinense lançou a campanha Meu Primeiro Título Bora Votar. Uma das ações previstas é o sorteio, até março do ano que vem, de 150 smartphones entre quem tem o voto facultativo. A Justiça Eleitoral firmou uma parceria com a Fiesc e com a Delegacia da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Florianópolis e que nos doou 150 aparelhos de smartphones. E esses aparelhos serão destinados para sortear-se entre... Fazemos uma ação de cidadania entre esses jovens que se inscreveram como eleitores. O vice-presidente da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina reforça que quem quiser fazer o título eleitoral não precisa nem sair de casa. O documento pode ser feito totalmente online, entrando em www.tre-sc.jus.br Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Fernando Carione reforçou a importância dos jovens participarem do processo eleitoral. O despertar da cidadania no jovem. Eles representam o futuro nosso, de todo o nosso país, das obrigações, dos seus deveres. Eles têm que aprender desde já. Então, quanto mais cedo nós pudermos fazê-los participar da política eleitoral nacional, mais breve teremos lideranças numa renovação política que é saudável à nossa nação. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, também defendeu que os jovens exerçam a cidadania desde a juventude. A conquista do voto já foi algo muito difícil e muito trabalhoso ao longo da história da democracia no Brasil. E, principalmente, este acesso à juventude para poder exercer esse direito democrático. Então, ao tempo em que o TRE mobiliza, faz esse incentivo todo para que a juventude vá fazer o seu título de eleitor e participe do momento democrático, é muito importante porque nós começamos a sentir e a ver a opinião desses jovens dentro de todo o modelo político posto a nível de Brasil.